A princesa Dona Leopoldina e seu marido, enquanto viveram no Brasil, ocuparam o palácio denominado do Duques de Sax, que ficava no pé da Quinta da Boa Vista, num parque limitado, de um lado, pela atual Rua General Cadabarro, e do outro, pela Central do Brasil. Terrenos cortados atualmente pela Cefepte Maracanã, a segunda filha do imperador e seu esposo retiraram-se para a Europa em 1870, e ali em breve Dona Leopoldina morreria, vítima de uma febre tifoide, que a levou para o túmulo no castelo de Ebantal, às 7 de fevereiro de 1871. Tinha somente 24 anos de idade. Vem aqui. Tchau.